Esse é o Pedro. Ele trabalha no escritório de uma grande empresa. Todos os dias, o Pedro sai com seus amigos para almoçar sempre no mesmo restaurante. Outro dia, ele confessou que estava enjoado daquela comida que eles servem por lá. De tão enjoado pela falta de opções no cardápio, o Pedro procurou no seu bairro um restaurante que tivesse outros sabores, outras opções. E aí, o Pedro descobriu o restaurante Thaís. Lá, além de dezenas de opções, o restaurante Thaís vende uma deliciosa feijoada. Pedro convidou os amigos para almoçar por lá e todo mundo adorou. O Pedro ficou ainda mais feliz quando descobriu também que poderia levar a sua família nos fins de semana para experimentar a melhor carne de sol da cidade. Hoje, o Pedro trouxe a sua família e ficou ainda mais surpreso quando experimentou a nossa carne de sol pela primeira vez. Ele realmente gostou tanto, 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 que confessou nunca ter comido uma carne de sol tão gostosa. Ele até encomendou outra porção para comer no jantar. No restaurante Thaís é assim. Tudo é mais gostoso. Venha, traga a sua família e venha saborear. Restaurante Thaís, Rua Buriti, 46, Ouro Verde. Aceitamos cartão de crédito, fornecemos quentinhas, fazemos convênios com empresas, funcionamos todos os dias, das 10h até as 14h. Restaurante Thaís, 9324-0963. Beijo.